Fala pessoal do Wi-Fi na Cozinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bom. É muito bom receber visita, é muito bom receber uma visita tão especial como a sua. Hoje eu vou fazer para nós um pão chinês feito no vapor. É isso aí gente, esse pão está na moda, está um monte de gente está servindo esse pãozinho nos restaurantes, nas hamburguerias, muita gente faz esse pão, e o pãozinho é bem gostoso, vocês vão ver que ele é bem simples de fazer. Então se prepara, não se prepara não, ainda não se prepara não, desce aqui ó, desce aqui e dá aquele like legal. Dá uma paradinha no vídeo, se você quiser se inscrever no canal, se inscreve no canal, vai lá, para um pouco o vídeo, dá um pause, se inscreve no canal, basta você ter um e-mail do Gmail, até um e-mail do Gmail, você se inscreve no canal, facinho. Beleza? Então vai lá, dá aquela pausa lá que eu espero. É isso aí minha gente. Bom, então vamos seguir a nossa receita, e eu vou mostrar como é muito fácil de fazer apenas 3 ingredientes. Anota aí o que a gente vai precisar. Bora lá? Olha que moleza, 3 ingredientes só. Farinha de trigo, água morna e fermento biológico seco. Bora lá fazer nossa receita agora? Então vamos começar a receita. O que eu começo fazendo? Começo colocando o fermento biológico seco aqui, vou colocar água morna, e vou misturar aqui para dar uma dissolvida nesse fermentinho aqui. Até para a gente acordar um pouco as nossas microbactérias aqui. Já misturamos, agora é hora de colocar a farinha. Vamos misturando a farinha aqui dentro agora. Colocando uns pouquinhos para a gente poder ir mexendo, tá? Bom pessoal, agora eu vou começar a mexer com a mão, tá? Porque já está ficando mais difícil mexer com a espada. Vou colocar a mão aqui dentro, para resolver esse assunto uma vez. É só ir mexendo que ela vai chegar no ponto, tá? Bom pessoal, a massa já está bem saladinha, bem misturada. Eu vou deixar agora essa massa aqui coberta, vou deixar ela descansar uns 40 minutos, 1 hora. Até ela quase dobrar de tamanho, tá bom? É bem legal também dizer o seguinte, quando você vai fazer qualquer receita, que use farinha, fermento, é bom que você utilize de boa qualidade. Porque as vezes a receita não dá certo, a massa desanda e você... Pô, a receita não funciona não, não é a receita que não funciona. É aquilo que você está usando, o material que você está usando é que não é dos melhores, tá bom? Então, o caso da farinha é bem claro assim, as vezes a gente pega a farinha mais barata, a farinha acaba dando problema e a receita não fica do jeito que a gente gosta. Tá legal? Bom, vou cobrir e volto com vocês assim que tiver crescida a nossa massa. Bom pessoal, vamos ver como é que ficou aqui a nossa massa. A massa cresceu, eu tive que deixar mais de 40 minutos, hoje está meio friozinho, tive que deixar um pouco mais, quase 1 hora, mas a massa cresceu, tá vendo? E é assim, se vocês também estiverem em um lugar mais quente, a massa cresce mais rápido, num lugarzinho mais frio ela demora um pouco mais. Vamos tirar ela daqui de dentro, bem com cuidado, para a gente dar mais uma sovadinha de leve nela. Bem de leve. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ela mais ou menos assim comprida. Para poder cortar ela, cortar essa massa em duas, para a gente poder trabalhar melhor. Cortar ela aqui em duas metades. E essa outra aqui, vou fazer um rolinho com ela. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou dividir essa massa ao meio. Dividir de novo aqui, agora eu divido em três vezes. E cada bolinha dessa aqui vai virar um pão. O que eu vou fazer agora? Deixar aqui, fazer um, vou deixar ela aqui ó. Fazer assim, e agora eu vou transformar ela em uma bolinha mesmo. As massas já estão todas aqui abertas, abertas não, no formato do pãozinho não, bolinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir essa massa e vou deixá-la aqui descansar por 30 minutinhos. Já se passou meia hora. Vamos ver aqui o nosso pão ó. Ele deu mais uma crescidinha. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai colocar ele para assar no vapor. Como é que a gente pode fazer isso? De duas formas. Você pode fazer ele usando aquelas panelas de fazer macarrão. Aquelas que você usa para escorrer. Você coloca um pouco de água embaixo. Não deixa a água subir. Quando ela ferver ela não pode subir, não pode tocar no pão para não estragar. A gente só precisa do vapor. Você pode usar uma panela como essa aqui que eu vou utilizar. Que é uma panela para fazer legumes no vapor. O que eu fiz aqui ó. Vou colocar a bolinha em cima de um pedaço de papel manteiga. Que é para não grudar. Tá bom? Ele vai crescer aqui e nós vamos fazer nosso pãozinho tranquilamente. Eu vou levar ao fogo e vou deixar lá entre 15 e 18 minutos. Quando tiver passar esse tempo, o que que eu faço? Eu desligo o fogo e espero cinco minutos ali dentro. E depois eu tiro e deixo descansar para mais cinco. Mas vamos fazer isso tudo junto, tá bom? Então vamos lá. Vamos tirar a tampa. Tirei a tampa. Coloquei o meu pó aqui dentro do vapor. E vou tampar novamente. E volto com vocês em 15 minutos. Bom, já deu o tempo aqui. Deixei 18 minutos, tá? Eu vou desligar o fogo. Desliguei o fogo. Vou mostrar para vocês a cara que está o nosso pãozinho. Ó. Eu vou estar com cuidado por causa do vapor. Olha como ele fica. Ele fica assim branquinho, tá? Mas fica gostoso. Agora eu vou deixar ele descansar por mais cinco minutos aqui dentro. Vou retirar. Deixar ele descansar mais cinco minutos fora. E aí eu volto para experimentar junto com vocês. Bom, pessoal. Esse aqui é o nosso pãozinho. A cara dele como ficou bonitinha, ó. Por dentro. Já coloquei uma geleinha. Porque esse pão aqui, ó. Se vocês perceberam, eu não coloquei nem açúcar. Nem açúcar e nem sal. Ele é um pão neutro. Ele fica sabor neutro, tá? Então o que eu estou fazendo? Coloquei uma geleia. Ah. Essa geleia é aquela geleia que eu já fiz. A geleia de morango. Se você não sabe o que eu estou fazendo. Dá um cliquezinho aqui, ó. Nesse card. Você vai aprender como fazer essa geleia. Mas você poderia estar passando outra coisa também. Sardela também. Que a gente já fez aqui, ó. Clica no outro card. No card também. Vou colocar a sardela e a lichella. Você poderia estar colocando maionese, manteiga. Fazendo um sanduíche. Aquilo que você quiser, tá? O pãozinho fica neutro. Fica muito bonito por fora, ó. Olha como ele fica bonitinho por fora. E o pessoal vai gostar. Então é isso aí, pessoal. Vamos experimentar o pãozinho com a geleia para ver como é que ficou. Fica muito, 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 muito bom. Faz na sua casa. O pessoal vai gostar. Ele fica assim neutro. Vai bem com qualquer coisa. Fica bem legal esse pãozinho aqui. É... Tá na moda. Tá num monte de lanchonete por aí. Tá num monte de restaurante. Dando ele como entrada. Entra também nessa balada. Experimenta. São só três ingredientes. Como vocês viram. É muito fácil. Não esquece de descer aqui. Dar o seu like. Dar o seu gostei. Compartilhar o seu vídeo. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E a gente se vê na próxima receita. Eu vou continuar comendo aqui. E... Tchau. Fui. Tchau. Tchau.